E aí pessoal, pode acontecer na área mais um problema com idade, primeiro grau. A idade de um tio é 49 anos e as idades de seus sobrinhos são 24, 18 e 17 anos. Há quantos anos a idade do tio foi igual a soma das idades dos sobrinhos? Nós já fizemos aqui um exercício que ele falava daqui a quantos anos. Então daqui a quantos anos é o futuro, há quantos anos é o passado. Então você vai proceder de uma maneira similar, você vai dizer que o tio tem 49 anos, aí você tem o sobrinho 1, tem o sobrinho 2 e tem o sobrinho 3. Então você vai dizer que o sobrinho 1 tem 24, ele falou que tem 24, esse tem 18 e esse tem 17. Aí ele diz há quantos anos? Com a quantos anos você vai ter que tirar esses anos. Então você vai pegar o tio que tem 49 e vai diminuir a quantidade de anos. Todos eles vão, você vai tirar essa quantidade de anos. Todos eles. Aí ele diz há quantos anos a idade do tio foi igual a soma das idades dos sobrinhos. Agora é só proceder o cálculo. Então você vai repetir aqui 49 menos x é igual. Então vamos somar aqui 24 mais 18 mais 17. Então 17 mais 18 dá 35. 35 mais 24 vai dar 59. 59 menos x, menos x, menos x, menos x, menos 3x. Ou seja, se eu quiser manter esse menos x aqui, eu posso passar o menos 3x para cá. Mais 3x. Mantenho 59, passo 49 para lá, menos 49. Aí aqui eu vou ter 2x é igual a 59 menos 49, vai dar 10. Ou seja, x é igual a 5. Então foi há 5 anos que a idade do tio foi igual a soma das idades dos sobrinhos. Um forte abraço e até a próxima.